E aí galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo aqui, aí o Pobrecho e Tiringa, Tiringa e Pobrecho nos últimos dias aí, o Pobrecho lá tentando muito o Tiringa aí, e se despediu aí do melhor jeito, fazendo o Tiringa rir mais uma vez. Então é isso galera, esse é o assunto do vídeo, deixa like bastante aí, tamo junto, mandar um salve para os inscritos, e a galerinha que não é inscrito ainda se inscreve no canal, beleza? Aí nós agradecemos. Então é isso galera, comenta aí o que você achou do Pobrecho aí na chacra com Média Selvagem, atentando o Tiringa aí. Então é isso, bora para o vídeo. Bom galera, tô indo embora, pegar meu rumo né, mas que nem fala o extremidador do futuro, eu voltarei. Em breve eu voltarei aqui para o Tiringa, mas antes de eu ir vou mostrar aqui para vocês a casa dele, para vocês conhecerem a casinha dele né, mostrei para vocês a chacra, e vou mostrar agora para vocês a casinha dele, beleza? Onde ele dá, onde ele se habita, com seus habitantes, é nóis. Ai meu, que lascão. Joadeiro do norte, terra do padeciço. Rolou um clima hein. Ai que lascão. Tiringa, quanto é o bicho? Vamos pagar agora no Pix. Quanto é? Quanto é o bicho aqui? Quanto é? Vamos pagar agora no Pix. Diga mano. 10 mil. 10 mil é? E aí meu mano, foi um prazer lhe conhecer viu? É que nem fala o extremidador do futuro. Eu voltarei. Em breve eu voltarei aí, beleza? É nóis. É, 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 primeirinha. Primeirinha viu? E que na outra vez que eu vim, vou trazer umas caminhinhas para nós usar. Viu? Beleza? Você prefere de menta ou de morango? Ai que lascão. Quero agradecer aqui o meu parceiro Charles aí, pela recepção que você fez por mim, meus brother aí. O meu gabininha todo dia, gabininha. Os pões, café e etc. Chapéu do Lampião. Ó o chapéu do Lampião. E aí meu mano, brigadão aí viu? Que nem, que nem, que nem diz o extremidador do futuro. Nós voltaremos. Olha essa, já nós viu? Obrigado, já nós. Depois não deixa, não deixa o dar pra vir mais pra cá não. Bota, bota. Tiringa fechou a porta já galera. E eu vou bater na porta dele. E vou pedir uma rapaz, me dê uma ajudinha, pelo amor de Deus. Vamos ver como é que nas minhas recessões, recessões, não dá eu. Tch. 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 Pode me dar uma ajudinha? Tch. 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 É um empresário. Tch. É um empresário. É um empresário de sangra né? Tch. 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 Os caras me tratam igual um cachorro Nos tratam viagem, nos tratam, até eu e você Olha o nosso cantinho, nosso cantinho Não, 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 pega o caminho É, ainda botaram água Botaram água pra nós aqui Ei, gato, ei, gato Ei, gato Pelo amor de Deus É frieza, viu